A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. É realmente, assim, é muito importante e muito preocupante que este plano de saneamento praticamente não tenha andado, porque até considerando isso que foi relatado pela Corsã, na verdade tem pouca relação com a melhoria das águas superficiais aqui de Itapes. E a gente vê que nós estamos de novo no verão, de novo as águas da Lagoa, que é o principal atrativo turístico de Itapes, estão com indicação de poluição. Ou seja, a situação não melhorou ao longo desses seis anos e deveria ter sido já em grande parte adiantado. Eu gostaria de lembrar para os nossos espectadores que este plano previa todo o tratamento de esgoto da área central de Itapes, o que levaria a um tratamento e uma redução da poluição oriunda de mais ou menos 60, 70% da cidade. Na verdade, durante esses seis anos ele teria que ter avançado para o resto da cidade, tanto em termos de tratamento de esgoto quanto de extensão da rede de água. Ou seja, nem o inicial foi cumprido e muito menos se conseguiu completar este plano que foi lançado em 2012, e esse contrato é de 2012. Então a gente vê que realmente essa ação que o Conselho está fazendo junto ao Ministério Público, ela se justifica de toda forma, João e pessoal. E é o que a gente tem que fazer, porque não é possível que tenha sido feito esse contrato, as partes tenham acordado, a população achou que seria beneficiada e nada andou. A questão da indicação de águas impróprias, ela deixa claro que é um risco para a saúde, na verdade. As pessoas se banharem, a gente está no verão, é quando as pessoas procuram as praias, mas é um risco para a saúde. Essa impropriedade significa que o nível de contaminantes biológicos, que é dado pelo nível de coliformes fecais, por exemplo, está muito acima, ou está acima, está inaceitável do ponto de vista do que é seguro para a saúde. Muita gente diz assim, mas a gente entra na água e não toma. Isso é muito relativo, as crianças entram na água e tomam água. E muitas vezes até o contato com a água, se ela está poluída por coliformes, ela pode estar carreando outros agentes perigosos também. Então, é por isso que existe essa legislação no Brasil, que obriga que os balneários, e aqui TAPS incluído, tenham essas análises para que a população tenha segurança e saiba onde pode se banhar ou não. E nós estamos vendo que esse risco, na verdade, continua aqui em TAPS. Nós não estamos conseguindo melhorar nesse aspecto de comprovar a segurança para os banhistas em TAPS. 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 TAPS.